Meus senhores e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, Rainha da Família, São José, meu Pai e Senhor, Santa Brígida, Padroeira da Europa, Anjo da Minha Guarda, intercedei por mim. Há uns anos, quando os meus sobrinhos eram ainda pequenos e estavam nos primeiros anos da catequese, meu pai ficou com eles durante uns dias numa casa que tem no campo. E chegou o domingo. Foram à missa. Porém, aquele avô decidiu fazer uma paragem a caminho da igreja. Uma paragem no meio do campo. Disse aos netos para saírem, pois queria mostrar-lhes uma coisa. Entusiasmados, os miúdos saltaram do carro e começaram a percorrer uma comprida vinha. — Já repararam nas videiras? — Perguntou-lhes. — E fez com que olhassem para as vides e para os seus ramos e como estes se enrolavam nos arames. Ajudou-os a verem os cachos de uvas e a perceberem de onde vinham. Sabem como se chamam estes ramos? Sarmentos. Agora vejam se encontram algum que esteja solto da videira. Os miúdos encontraram alguns. Estavam secos. Não vou dizer mais nada. Mas Jesus, hoje, na missa, vai falar destas coisas. Efetivamente, uns minutos mais tarde, aquele avô reparava nos olhos arregalados dos miúdos e nos seus olhares entusiasmados quando ouviram o Evangelho. — Eu sou a videira. Eu sou a verdadeira vide e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto. E limpa todo aquele que dá fruto para que dê ainda mais fruto. Não sei se o avô chegou a ter tempo de mostrar algum ramo doente, algum ramo murcho. Isso explicou que se o agricultor cortar aquele ramo, nasce outro, ainda mais forte. São. E assim aquela videira dá mais uvas. Jesus, neste Evangelho, utiliza esta imagem para que nos apercebamos disso. O pai, o agricultor, quer que demos muito fruto. As dificuldades da vida permitem-nos crescer e dar fruto. E pensava no que este avô poderia ter dito ou poderá dizer àqueles netos, se lhe perguntarem mais sobre isso, depois de tantos anos de casado. E lhe recordei também dois outros casais que estão prestes a celebrar anos redondos de matrimónio. E naquela oração tão bonita que a Igreja lhes propõe que rezem, naquela missa, numa missa especial de comemoração, dizem os noivos, em uníssono, Bendito seja o Senhor, porque nos assististeis com a vossa graça, nos momentos felizes e nos momentos difíceis da nossa vida. Não o dizem para o futuro, dizem-no olhando para o passado, dando graças, porque o Senhor esteve lá, com eles. Sim, bendito seja-lhes, esteve com eles em todos os momentos, também nos momentos maus, também nos momentos difíceis, que talvez tenham sido os momentos de maior crescimento, imagino, costuma ser. Aqueles que, talvez, aquele avô poderia partilhar com os seus netos, se lhe perguntassem por isso. Ou quando lhe perguntarem por isso. Hoje, ao rezar com este Evangelho, pensei nesta imagem da Igreja, como uma grande videira. E liguei com Santa Brígia, padroeira da Europa, que celebramos hoje. Mas também com o sacramento do matrimónio, ou com a família. Isto porque, nos últimos dias, parece que tudo me fala do matrimónio. Vários amigos ficaram noivos e telefonaram, ou mandaram mensagens a comunicar-me isso, essa grande alegria. Dois casaram. Uma prima faz 25 anos de casada. E a minha irmã, 18. Era lógico pensar neles e rezar por eles, como agora faz o Senhor. E rezar pelas suas famílias, aqui, diante do Sacrário, olhando para ti, Jesus. E pensar que a Igreja é composta por estas igrejas domésticas. A família é a célula da sociedade. E a Igreja é uma grande família de famílias. É bonito seguir com esta imagem da Vidara e dos Ramos, e ver que, para estar unido a Jesus, tenho de estar unido aos meus irmãos e irmãs. Primeiro, no seio da família, e depois, entre famílias. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na Vidara. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a Vidara, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Lembrei-me desta passagem, e ao ler esta passagem, lembrei-me também de uma mensagem que me mandaram a comunicar o nascimento de uma família, ou pelo menos os desejos disso. Está prestes. É fantástico ver, de facto, nascer o desejo de construir uma família. E mais, quando este desejo nasce a três. Quando Deus também é chamado para aquela decisão. Quando dois namorados rezam e descobrem no seu coração que aquela família foi sonhada por Deus. E assim, pedem-lhe ajuda. E convidam-no a estar presente desde o primeiro momento. Até desde a pré-história, diria. Assim aconteceu, com um amigo meu. Mandou-me um WhatsApp que dizia Pedi a minha namorada em casamento, no último fim de semana. Estamos mesmo muito contentes. Envio-lhe duas fotografias do dia do pedido. E partilho uma coisa consigo. O anel. Fui eu que desenhei sozinho. E pensei colocar três pedras. Sendo a do maio maior, como poderá ver na fotografia. Quis fazer isto para ter o seguinte significado. Pensar que as pedras pequenas éramos nós, os dois. E a grande, Deus nosso Senhor. Que queremos que nos acompanhe sempre na nossa vida. E na família que vamos construir. E pouco depois, e logo a seguir, acrescentava, explicando. É de facto completamente diferente quando experimentamos colocar nosso Senhor no centro das nossas atividades diárias. É uma experiência que nunca queremos deixar de ter ao longo da nossa vida. E terminava, pedindo-me orações e dizendo-me que rezava também por mim. Pensei nisto, ao ouvir as palavras do Senhor. Permanecei em mim e eu permanecerai em vós. Neste desejo, neste desejo de estarem unidos por esse grande amor, o amor de Deus. A pedra grande e as pedras pequenas. Mas hoje celebrámos a festa de Santa Brígida, que São João Paulo II quis colocar como padroeira da Europa. Para termos uma mãe de família numerosa como intercessora. Efetivamente, Brígida teve um casamento feliz. O seu marido, Ulf, era governador de um importante distrito do Reino da Suécia. Esteve casada com ele 28 anos, até que enviou. Teve oito filhos, dos quais a segunda, Karin, é venerada como santa. Podemos olhar para este fruto e ficar contente ao saborear, ao pensar, como olharia aquela mãe para esta santa. Ele corta todo o rano que está em mim e não dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Alegrámos-nos com santa Karin e santa Brígida. E eu não sei, eu imagino a sua alegria. A alegria daquela mãe ao ver a semente da fé a desabrochar na filha. Ao falar-lhe de Jesus e do seu amor por nós. E como aquela menina se enamorava. Mas talvez deu-me para olhar para as dificuldades e para estes cortes de Jesus. Como aquela vida foi preciso pudar, aquela videira, talvez em si própria e no seu marido ou naquela família, para que pudesse nascer aquele brote, aquele cacho de uvas, para dar mais fruto. Sim, talvez se lembrasse de algum momento mais difícil na vida da sua filha, mais complicado. Jesus, e penso tudo isto ao recordar o desejo que têm aqueles amigos de contrair matrimónio e de construir uma família. E como gostam de olhar para os casais mais velhos, quando os veem felizes, enamorados, depois de tantos anos. Sim, apesar de tudo. Por isso, hoje queremos olhar para Santa Brígida e pedir-lhe ajuda, como padroeira que é, para esta Europa, para estas suas famílias. O Papa Bento XVI contava como Santa Brígida exerceu uma influência muito positiva na sua própria família e que esta, graças à sua presença, se converteu numa verdadeira igreja doméstica. Junto com o seu marido, Brígida praticava com generosidade obras de caridade com os pobres e indigentes. Também fundou um hospital. E parece que, graças à influência da sua esposa, por amor e sentindo-se amado, Ulf aprendeu a melhorar o seu caráter e a progredir na fé cristã. Este primeiro período da vida de Brígida, dizia o Papa Bento XVI, mas ajuda-nos a valorizar o que hoje poderíamos definir como uma autêntica espiritualidade conjugal. Juntos, os esposos cristãos podem percorrer um caminho de santidade, sustentados pela graça do sacramento do matrimónio. Permanecei em mim e eu permanecerai em vós. Pedimos a Maria, Rainha da Família, e a Santa Brígida, que velem para que as famílias cristãs permaneçam unidas a Jesus, que se deixem rodar com carinho pelo Pai, e que corra no seu seio a saiva da graça que as faça dar muito fruto. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, Rainha da Família, Santa Brígida, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha Guarda, intercedei por mim. Minha Mãe Imaculada, Rainha da Família,